E aí Lavar vazio do queijo, que é bom que esquece logo depois Queijo da Vinésia É, tô Vai avançar no bagulho Viu geral que eu vou pra cima agora aí, na humildade mesmo Passar uma vale pros MC Viu geral Viu geral que eu vou pra cima que eu vou puxar Vai, na humildade mesmo Viu geral, Viu geral, Viu geral Assim, ó Assim, ó Vai cair no punk punk O que que vocês querem ver? Sanju Só tem dois, MC Vai cair no punk punk O que que vocês querem ver? Sanju Ô, ô, ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô É, então vamo lá Tá ligado que poxa se fudeu Porque eu chego na batalha Não é queijo Tá mofando, acho que cê pereceu Porque queijo é até da amnésia Mas tem um bagulho que cê percebeu Que eu colo na batalha o mussarelo No final das contas cê nem sabe pra quem cê perdeu Ô, ô, ô É, então cê tá esquecendo Mas não tem problema Não me desmereça Rima Você não tá esquecendo Tá esquecendo de tanta porrada Tomou na cabeça Ei, cê tá entendendo? Por isso na batalha Pra apanhar você faz uma fila O que que adianta ser tipo o rei do boxe E parar na cadeira de roda igual uma aguila Será que vale a pena viver a vida Com o resto disso no compromisso? Eu não sei Mas cê sabe que se eu tô vivendo no improviso É porque eu faço isso Ei, eu não quero ser condecorado Também não quero ser o cara mais respeitado Só quero que eles escutem a minha rima E perceba que eu faço o bom improvisado E se eu tô aqui eu não pulo do alambrado É porque eu faço até o melhor versado Se você me responder ou me atacar Não importa de qual forma que você sai derrotado Cê vai deixar esse file Será que eu me passei na família? E aí? Ele te atacou Vai fazer o que? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se ele te atacar Vai deixar o chulalá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Opa! 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 Botei ele, carai! Rebidão, carai! Porno, porno, porno! Opa, opla, opa! Cala tua boca binoma porque você não falou nada com nada no clima Boy, esquecei de quem apanhei Só que eu não me lembro de quem eu bati Me dão calar tua boca Você tá travando esquecendo rima demais Acho que você tava comendo queijão naquele armazém que tá ali atrás Essa aqui é a batida, mano Só se liga agora, mano, você curte a brisa Você tem um excesso de queijão Esqueceu rima Eu tenho excesso de rima Então se liga Você aprende, mano, agora que eu sou sagaz Com essa barriga na tua frente Você tá comendo, é queijinho demais Esse que é o bagulho sério, tá ligado, mano? Esse é o subinho, não é queijinho Você é o cara que trabalha lá com o ratinho, xaropinho Agora você sabe que o bagulho é sério Você é esnobe, né, xaropinho Só que você não é doente, é xarope Porque você sabe, mano Que te bater é mó fácil Eu sou com coragem, o cara covarde Você é o cara, é o Eustácio Fael mesmo, vota no ataque do família O geral com a mão pra cima aí O geral, o geral, o geral, o geral Batalha do terminal Os moleque é o problema Tudo que vai voltar Menos a morena Batalha do terminal No estilo samurai Tudo que vai voltar Menos o meu pai Bata ele, caralho Termina o caralho Termina o caralho Oh, 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 oh Ah, essa aqui é a batida Só escuta agora o que eu vou te dizer Você é um maconheiro Dei do meu 12 anos de idade Acha que queijo vai me fazer te esquecer Então se ligar, essa aqui é a batida Só escuta agora, você não ganha É como disse naquele ditado, mano Quem bate, esquece Só lembra quem apanha Só que você sabe que o bagulho é muito sério Moleque agora, mano, cê se liga Só esquece quem apanha, não Se lembra quem apanha Então se lembra dessa surra pro resto da vida Cara, o que você sabe Essa aqui é a batida, mano A rima é rara Se lembra pro resto da tua vida Dessa surra que eu tô te tendo E batendo junto com esse beat aqui na tua cara Pois, essa aqui é a fita Você sabe que você já vira meu freguês Você teve um ataque Eu te respondi e te matei E aí, eu tô te respondendo e fazendo o que cê não fez Essa aqui é a fita, cara Porque você sabe que agora é o caso da sua morte Você chegou com o teu ataque Usando o puro 45 segundos de seu suporte Vem, geral, com a mão pra cima aí Que de novo diz que não vai deixar não Vem, geral, com a mão pra cima aí Na verdade mesmo E aí, mestre E aí, playboisada Não bora fumar maconha Não perda as crianças não, pô Vem, vai dar a mão pra cima, certo? Porque com a mão do lado da criança Tá ligado, tá Que jeito, tá tapando a cara Certo? Vem, vem Vem, geral Vem, geral Ok Ei, ok Todo empoderado, todo de quebrada Parar de chamar o Crespo de Bombril Vem, bate-se Carlos Vim Crespo empoderado, todo de quebrada Parar de chamar o Crespo de Bombril Vem, bate-se Carlos Vim Vem, bate-se Carlos Vim Vem, vem, no ô Bate ele, carai Ele não, carai Ele não, carai Vou, 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 vou Falou que abatei, que eu não ia esquecer da surra Mas não tem problema, eu sou capitão gancho Com gancho, que nome te esburra Sabe por que eu não vou esquecer da surra Que a rainha é dura Porque eu sou tipo popó Vou lembrar quando o cinturão tiver na cintura Ah, cê tá entendendo? Quando eu tiver até no topo Vou lembrar da surra que eu que te dei Por isso aqui que você tá morto Falou que eu sou xaropinho no ninho Eu sou xaropinho, rapaz Realmente eu sou xaropinho Rima a bola, esse cara não faz Veio, veio, veio Vou, voe Vez Guao! O resto da batalha, ficou a batalha inteira falando o assunto que eu mandei Por isso que na batalha meu parceiro tá ligado que agora eu te assassinei Por isso você não dá trabalho, pra mim você é um carotaro Realmente você falou da minha barriga de queijo, eu tô entendendo pra caralho Ei, cê tá entendendo? Por isso que agora rima não vai além De queijo eu até me sinto um mineiro, hoje na sua frente é que vai passar o trem Quem achou que foi o mano o gnomo Que ganhou esses dois rounds, barulho e mão pra cima Quem achou que foi o mano o fael, barulho e mão pra cima Mano o fael, gnomo Pela plateia tá dando mais gnomo, tá ligado? Pelo pouco que tem aqui, que é o pouco que Deus é muito Vamos lá por ordem de jurados, 3, 2, 1 Um no terceiro, um no gnomo Por ordem de jurados De novo tá lá, muito barulho pro fael Salve, salve